o que quer comer bolo avó fazendo lá ó não quer bolo não é rolo o que é rolo vó cafézinho da tarde cafézinho agora tô tô dentro tô dentro em café da tarde com bolinho de vovó obrigado deus por me dar essa oportunidade de ter uma avó que faz um bolo oi então já vai na hora tá tudo certo a gente um dia um e no outro dia no outro é isso é isso o homem de do dos olhos falava quando a gente quer concorrer no milhão de reais é isso mesmo um milhão de reais toda sexta-feira clica no link do nosso perfil e participe oi